Vamos montar até três, um, dois, três... Tinha vontade pra entrar, pra olhar... Música O Centro de Imagens da Clínica Dr. Maurício Carvalho tem as melhores máquinas do mercado. E agora uma novidade, a tomografia GR Revolucion. Tudo que há de mais moderno no ramo de imagens e com melhor qualidade, eficiência e menor tempo de exposição aos raios. Por isso, o Centro Médico Dr. Maurício Carvalho tem sempre buscado o que há de melhor para você, cliente, amigo de Bacabal e toda a região. Desde a criação do Centro Médico, a gente sonhou em ter um centro de imagem, em ter vários equipamentos e sempre de última geração para atender a nossa população. E a aquisição do tomógrafo, essa nossa tomografia, ela veio a coroar esse processo. A gente tem vários equipamentos de imagem e estava faltando ela, que é a cereja do bolo, e veio para completar esse grupo de equipamentos e nos tornar o maior centro de referência em imagem da região de Bacabalho. Isso tudo vem finalizar como o melhor serviço prestado para a população de Bacabalho. Diagnósticos mais precisos e, acima de tudo, imagem de qualidade. Diagnóstico mais preciso, imagem de qualidade e com rapidez. Rapidez, acima de tudo, rapidez, que é o que o nosso paciente que está com dor, que está com um problema de saúde ali, quer. É eficácia, segurança e rapidez no seu diagnóstico e tratamento. Quem está esperando a máquina já vai funcionar? Está funcionando a partir de agora. A partir de agora a gente já vai começar e as pessoas que precisarem de um exame de tomografia já estão, já podem vir fazer que está à disposição. A chegada do novo equipamento foi marcada por um coquetel e a exposição da máquina para os clientes que já se fazem presentes diariamente no Centro Médico Maurício Carvalho. E a partir de agora você vai acompanhar como foi esse momento importante para o desenvolvimento da saúde do nosso município. Essa máquina é uma tomografia GE Revolution. Ela traz consigo uma inteligência artificial avançada, o que promove exames com mais rapidez, com mais qualidade e um tempo de exposição menor. O que gera também uma exposição à radiação bem menor, em torno de 40% menor. Então o indivíduo ele vai ter, você que vai usar o nosso aparelho, ele vai ter exames de maior qualidade, maior precisão, numa exposição menor. Ou seja, pessoas que têm claustrofobia, que têm medo de passar por dentro da máquina e tal. É aquele paciente que vai entrar e sair imediatamente. É um exame muito, muito, muito rápido. Então, traz esse diferencial e com certeza é muito gratificante passar isso para a população. E no fim das contas, quem vai sair ganhando é o paciente, por ter disponível um exame de alta qualidade. Doutor Maurício, quando o senhor idealizou esse centro de imagem, o senhor sempre buscou trazer o que há de melhor realmente para a população? Sim, a gente sempre comenta aqui dentro do centro médico, as pessoas, doutor Maurício, e aí está faltando a tomografia, por que não colocou ainda? Você devia ter uma tomografia, a procura é muito grande. Mas a gente, tudo é no tempo de Deus. Eu costumo dizer que assim, quando a gente nasce pobre, a gente luta, batalha todo dia e essa conquista é dia a dia. Então a gente fez a aquisição de outros equipamentos e a gente preza muito pela qualidade. Eu só queria ter esse equipamento no dia que eu pudesse entregar para a população um equipamento de alta qualidade. Então, por isso a gente demorou esse tempo todo, porque a gente queria realmente entregar isso para a população. Isso a gente vai falar da nossa ressonância, da ultrassonografia, do raio-x, todos são equipamentos de alta qualidade. E o que faltava, a cereja do bolo, era a tomografia. E Deus nos presenteou e disse para a gente que a hora era agora e está aqui. O senhor, como médico, em que vai facilitar o diagnóstico com a chegada desse novo equipamento? Com certeza. Cada dia a gente se depara com doenças mais complexas. Em nossa região, a gente tem paciente muito complexo. Todo médico que vem trabalhando no centro médico fica impressionado o quanto os pacientes, as doenças que chegam aqui, são complexas. Então, ter à disposição um aparelho como esse de alta tecnologia, ele vai dar mais precisão e vai nos ajudar muito no diagnóstico da doença dos nossos pacientes.